Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, nesse vídeo, vou mostrar pra vocês as voltas às aulas presenciais lá na faculdade. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e vamos lá pro vídeo. Bom, hoje ainda é domingo, dia 1º de agosto, e amanhã, segunda-feira, volto às minhas aulas presenciais lá na faculdade. E eu quero mostrar tudo pra vocês, acho que vai ser super legal. E hoje eu tava organizando a minha bolsa, então eu quero mostrar pra vocês o que eu levo normalmente pra faculdade. Então, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês o que normalmente eu levo pra faculdade. Essa daqui é a minha bolsa e ela tem dois compartimentos, né? Esse primeiro aqui, ó, eu já organizei. Então, aqui, o que eu levo? Aqui tem a minha carteira. E aqui tem essa bolsinha, que é a minha bolsinha de coisas pessoais, remédio. Eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando o que é essencial levar pra faculdade, pra escola, enfim. Essa bolsinha tá sempre comigo. Aí aqui começam as coisas da faculdade mesmo. Esse daqui é o caderno, que tem vídeo aí pra vocês, que saiu segunda-feira. Então, eu levo o meu caderno. Aqui temos o porta-jaleco. Tô levando porque eu não sei se vai ter aula prática, então é sempre bom ter jaleco na bolsa. Então, aqui, ó. Vou ver se eu vou conseguir abrir com uma mão pra mostrar pra vocês. Mas tem o meu jaleco aqui dentro, tá? Então, eu tô levando o meu jaleco. E aqui eu sempre levo uma pasta com as coisas. É que essa etiqueta tem informações aqui, meu número. Mas sempre levo essa pasta com várias coisas aqui importantes. Então, aqui, por enquanto, estou levando isso. Esse daqui é o meu estojo, que eu ainda tenho algumas coisas pra fazer, mas vou colocar ele aqui dentro também. Então, aqui, corretivo, coisas normais. Levo esse estojo aqui. E é o que eu levo aqui nesse primeiro compartimento. Ainda falta um lanche, que eu levo normalmente uma fruta. E a minha garrafinha de água também eu coloco tudo aqui. Nesse segundo bolsinho, ele é bem pequenininho. Então, eu deixo essa bolsinha aqui, que é de moeda. Tem absorvente também. Tem um vidrinho de álcool em gel. E tem essa outra bolsinha, que é igual o porta-jaleco, só que ela é bem pequenininha. Que eu levo máscara. Então, aqui tem máscara reserva. Deixei aqui também. Então, essas são as coisas que eu estou levando pra faculdade. E como essa vai ser a primeira semana, eu não tô levando o iPad, por exemplo. Tem vídeo aqui no canal, se você ainda não viu. Eu não tô levando. Eu quero levar ele pra eu ter essa experiência também, porque eu comprei ele justamente pra isso. Só que quando eu comprei, começou a pandemia. Então, eu não tive a oportunidade ainda de estudar com ele lá na faculdade. E eu quero ver primeiro como que vai ser. Se vai ser só a prática mesmo. Porque se for só aula prática, não tem por que eu levar. Que daí eu nem vou usar ele muito. Então, eu vou esperar essa semana pra ver como que vai ser. As nossas aulas voltaram 60% presenciais. Então, essa primeira semana eu vou ter três aulas lá na faculdade. E as outras duas em casa, tudo online. E aí, eu acredito que a maioria vai ser tudo prática. Então, amanhã eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês de como vai ser. Tem vlog aqui no canal de outros dias também, do semestre passado. Agora eu estou entrando no sexto semestre. Ai, gente. Mais da metade da faculdade, né? Finalizou metade da faculdade, agora tá começando a outra metade. O surto. Mas vai dar tudo certo. E até amanhã. Esperem aí. Vai ser rapidinho pra vocês. E amanhã a gente vai pra faculdade. e amanhã. E amanhã a gente vai dar tudo certo. Oi gente, chegamos na faculdade, depois de muito tempo, férias, agora temos aulas presenciais, né? Tchau! 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 Gente, acabou a aula, agora, aí... Gente, estou gravando o vlog, calma! Acabou a nossa aula agora de dois suínos, está muito frio aqui na faculdade, eu estou congelando, todos estão congelando. E agora estamos andando para o laboratório de informática, e depois tem mais aula. Calma oi pro meu vlog! Arthur, você é o único chato que não deu oi pro vlog! Tá bom? Tchau! 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 Acabei de chegar aqui em casa, hoje foi o meu primeiro dia de aula, de volta às aulas, né? Eu não consegui mostrar tudo pra vocês, mostrei um pouquinho aí de como foi, foi bem legal. A gente teve mais aula prática, que era o que eu tava imaginando mesmo. Amanhã tem aula e eu vou mostrando pra vocês, vou fazendo vlog, vou mostrando lá no Instagram, então se você ainda não me segue, aproveita pra me acompanhar por lá também. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos e até lá. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho